Fala galera, meu nome é Thiago e sejam bem-vindos à Cordelaria Simo. E o vídeo de hoje nós vamos conhecer esse facão aqui ó, de 12 polegadas com cabo de madeira e alumínio. Este é o facão de 12 polegadas com cabo de madeira e metal. Acompanha essa baía em couro com passador de cinto super resistente presa por pinos e barbantes. E o facão possui uma lâmina preta no formato padrão, feita em aço carbono e cromovanádio. A lâmina do facão é full tang, seu cabo é super ergonômico e resistente, feito em alumínio e madeira jatobá, que por sua vez são presos por pinos, permitindo usar a ferramenta por mais tempo com firmeza e segurança. Este facão no total tem 44 centímetros, de lâmina tem 29 centímetros e meio. A largura da sua lâmina é 4.7 centímetros, a espessura da lâmina em seu dorso é de 3 milímetros, Ele pesa sozinho 415 gramas e o kit completo com a bainha, 538 gramas. Este é o facão de 12 polegadas feito em aço carbono cromovanádio com cabo de madeira e alumínio com bainha em couro da cutelaria Simo.